A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Abria mesmo, porque aqui no CIDADE só vinha que tinha negócio E até hoje vamos lá para ver que a Indiane vai externar mais ainda Mas só vinha que tinha negócio, a turma ia estirando e eu nunca toquei eléctrico não Era assim, natural, mas a viola era boa, ela falava Entendeu bem Olha, eu nasci daqui pra lá, mais ou menos um quilômetro, que é uma fazenda por um São Lourenço, que é o Zé Humberto da Cruz, eu morei em Campinas, e cantei sobre o Zé Humberto da Cruz. Eu me treze de tocar viola, eu falei o seguinte, porque eu frequentava muito samba, né? E daí, quando eu telefonou um tomzinho de violão, eu falei, violão. E aí, a viola sempre frequentava farra, eu ia fazer farra, ia farra até com viola. Uma viola que tinha uma viola preta, bonita, viu? Paulista, boa. Eu tocava com ela em farra. E aí, depois então, eu não deixei consigo a viola. Agora, deixei a viola, porque hoje temos samba aí na cultura, que eu lancei um grupo de samba aí. Então, pegamos tocar, eu peguei a tocar cavaquinho, atuando a bateria elétrica, eu frequentava muito na média, tocava a bateria elétrica. Aí, peguei a tocar um tomzinho de cavaquinho, e gostei, e fui aprender, aprendi e tal, e peguei a tocar em cavaquinho. Entendeu? E aí, a viola tá desprezada há muitos anos. Muitos anos que eu não peguei viola. Muitos anos mesmo. Entendeu? Agora, tenho a dizer, quem sabe, não esquece de extrema. Mas não esquece. Entendeu? Entendeu? Então, estamos aqui. Eu não tive mestre de instrumento. 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 Eu não tive mestre pra violão nem pra nada. Entendeu? A minha inteligência deu pra... pra tocar e eu pego assim instrumento, qualquer instrumento aí, tipo instrumento. Viu? É violão, cavaquinho. É violão, cavaquinho, viola, bandolim, banho. Entendeu bem? Aí, tô com pau aí. Eu acho que eu sei dizer uma coisa. O senhor vai dizer que é mentira. Mas sabe com quem eu treinei de tocar? Com o Jorginho, minha irmã. Tá em Santa Mara. Mora na Avenida Naná. Tá com 89 anos. Aí, ela cantava ali. E que Deus deixa. Se Deus quiser É de viver pra ver seu filho, uma falsa mulher. É de mar. Aqui, ali ó. E de deixar. Se Deus quiser. É de viver pra ver seu filho, uma falsa mulher. É de mar. O meu pegar Tenho certeza que a que mente merece pagar Eu chorado juro que eu não choro mais Por sua causa O falsa mulher Eu queria um violãozinho aqui em baixo Tocando, tocando, tocando em baixo Eu fui treinando de cara lá na cultura A máquina dela e o carro Desenvolvendo, né? Fui embora, eu peguei o Ré Maiorzinho Primeiro, segundo e Ré Maior Fui embora na viagem Fui, graças a Deus Não sou bom, mas Também não sou ruim não Dá pra brincar, viu, mestre Tinha muita gente boa ali Tinha um rapaz chamado Cafuné Cafuné Chiquinho O Chiquinho é aprendido de Cafuné Cafuné era bom Eu topei com ele ali no Corujá da casa de Vallejojo Ele virou pra mim e me chamava Você é bom Você é bom, eu encontrei um bom Você é bom Tinha muita gente boa aqui em instrumento, viu? Tanto pra uma viola, pra mim O samba, o necessário é uma viola Eu acho que o necessário de um samba é uma viola É o chiquinho Eu faço quase a mesma coisa Ou a mesma coisa Não sei lá, né? Porque o povo que... O julgador é o que vai julgar Mas a viola é o necessário do samba Se não tiver uma pessoa pra treinar sempre Não é da frente Assim mesmo eu toco isso aqui pra você assistir Porque eu sou curioso Pra mim tudo faz viola Tem tempo, tempo, tempo que eu não pego viola É muitos anos Mas pego e faço mesmo Se eu disser garanto Não passar de feita, não passa Entendeu? Isso aí eu garanto Por sinal, essa prefeita aí agora É vã do secretário dela O vice-prefeito Diz pra mim que... 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 O terá sempre Não Negro E Sinn ve 당go Que Ё coluan Quem sabe Não esquece Eu to na managing Se algum dia ele precisa da minha Explicar de mim Tem que de alguma coisa Tal Eu vou dar uma aulasinha a um garoto aí qualquer, viu? Se o senhor der uma viola paulista pro senhor, na afinação de natural, o senhor vai tocar? Vai, vai, vai. E a viola paulista, por que eu quero comprar na região? Vou pegar ali pro senhor, então. Pega agora? Tá ali no carro. Pega? Vou buscar. Pega e mexe. Vamos lá? Vamos lá? Não, não. Não, não tinha. Agora, cada qual que era bom, a moça que eu sabia. Agora, quem não souber, saísse de baixo. A verdade é, viu? É, realmente, viu? Eu acho que esse aqui é um negócio velho. A pessoa não pode deixar a viola, não. A viola é o necessário de um samba. É o necessário de um samba, é a viola. Nós estamos aqui, mas o necessário é a viola. A viola fica mal, o negócio fica bonito e tal, não é viu? A viola fica mal, o negócio fica bonito e tal.